De novo Começou a noite Cabele? Olha lá, fica dando cabelo É muito estranho É de peça É de peça Uai, eu cali e pedi pra trás um negócio pra ficar com o que eu te falo Amor de Deus Pera de mão Ai, acha É porque sumiu Olha lá, ficou pertinho Tem como puxar mais um não Tem como puxar mais um não Olha lá gente, que medo Isso aqui tá dando pra ver certinho Olha ali Gente, é uma nave, eu tenho certeza Olha lá Nossa Nada que eu filmo, é melhor que eu vou postar mais um Olha lá gente, eu tenho certeza que é Para te vencer Alessia que tu vai sentando? Não sei Boa Gente, alguém segura? Olha lá Deixa ver Deixa ver Olha lá Deixa ver Eu tava assim Que que tem ela no escudo Obrigado.